Olá! Quantos filmes você já não viu em que toda publicidade em torno deles faz questão de ressaltar que se tratam de histórias reais? Mas não adianta. Se o filme não for bom, ele jamais vai parecer real, por mais que se tente martelar essa informação a todo custo na cabeça do espectador. Por outro lado, tem filmes que contam uma história de ficção de forma tão envolvente, você pode jurar que tudo ali aconteceu de verdade. Um bom exemplo é na época do Ragtime, de Milos Forman. Baseado no romance de E. L. Doctorow, publicado em 75, ele traz como fato efetivamente real o assassinato do arquiteto e socialite Stanford White, ocorrido no início do século passado, que aparece no começo do filme. De resto, o que a gente vê são referências ficcionais a personagens da história americana, como o líder político negro Booker T. Washington. Mas tudo parece bem verdadeiro e nos ajuda a entender um período importante na formação cultural, social e política dos Estados Unidos. O diretor Milos Forman costuma dizer que hoje, provavelmente, um filme como na época do Ragtime jamais seria realizado. Em primeiro lugar, porque ele seria uma produção caríssima. E, segundo forma, ninguém iria querer investir dinheiro num filme que poderia ser acusado de incentivar atos terroristas. Só que, mais do que incentivar, na época do Ragtime nos ajuda a entender certos impulsos terroristas. Por mais que muitas cenas de conteúdo racista já tenham sido feitas no cinema, é impressionante a capacidade de despertar a nossa indignação que é provocada pela cena em que Cole House Walker é humilhado pelos bombeiros. Mérito da direção de Milos Forman e da atuação magistral de Howard Rowling Jr. Se não bastassem, além disso, a perfeita reconstituição de época e o belo tema de piano composto por Randy Newman, o filme ainda representa o canto do cisne de uma lenda do cinema chamada James Cagney. Ele já estava aposentado havia 20 anos, quando resolveu aceitar o convite de forma para interpretar o comissário Waldo. E, em cada cena, Cagney dá um verdadeiro show. Das oito indicações ao Oscar que, na época do Ragtime, recebeu, ele não ganhou nenhuma. Uma tremenda injustiça. Mas quem se importa com isso se, após o final do filme, ele continua na nossa lembrança? Então é isso. Aproveite e boa sessão. Tchau.